Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje com vocês sobre a real natureza do medo, tá? Sabe o medo que te atrapalha, o medo que te atrapalha de fazer algumas coisas na sua vida, o medo que não te deixa você realizar seus sonhos, não deixa você muitas vezes até pegar um ônibus, dirigir um carro, tirar sua habilitação. O medo ele nunca vai acontecer pra te fazer mal. O medo ele nunca vai acontecer pra te destruir, como muitas pessoas pensam. A natureza do medo nunca é te fazer mal. A natureza do medo é te proteger, te proteger de ameaças, te proteger de coisas que você não conhece. Então muitas coisas que você vai fazer que você sente medo são coisas novas, coisas que você nunca fez. E como é algo que você nunca fez, o seu organismo pra te proteger, ele ativa o sistema de proteção do nosso corpo que é o medo. Muitas pessoas não entendem isso e acham que o medo é um sinal pra que você não faça mais aquilo que está te causando medo. Mas isso não é verdade. O medo é apenas uma chamada de atenção pra você tomar cuidado sobre isso que você está fazendo, por ser algo novo ou por ser algo perigoso. Então da próxima vez que você sentir medo, você não precisa deixar de fazer aquilo que está te causando medo. Não. Pelo contrário. Você precisa fazer aquilo com mais cuidado. Com mais calma. Porque no final, o medo te protege. Eu sempre conto uma história pros meus clientes lá do suporte do tratamento. É que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você não conhece o tratamento e você sofre de ansiedade, pânico e depressão. Na descrição do vídeo vai ter o WhatsApp pra que você possa entrar em contato. Vai aparecer na tela também. Eu sempre conto essa história lá no suporte. Quando eu tirei minha habilitação, eu fui de uma cidade a outra, atrás de uma carreta. Atrás de uma carreta. Sem ultrapassar 80 km por hora. Porque eu estava com medo. E o medo me protegeu de me arriscar. Certo? E eu cheguei em segurança. Depois de muitos anos habilitado, eu fui fazer o mesmo trajeto. E eu me peguei na volta, dirigindo a 120 km por hora, à noite. E tirando foto do velocímetro pra mandar pra minha mulher, que perguntou onde eu estava. Ou seja, eu estava sem medo. E o medo, a ausência do medo, me fez correr riscos. Me fez correr perigo. O que é que eu quero te dizer com isso? O medo não é o seu inimigo. O medo é o seu amigo. O medo, quando usado pro seu bem, ele pode te proteger. Ele pode te ajudar. Ele pode te fazer realizar tarefas que você acha impossível com muito mais cuidado. Quando você sentir medo, não significa que você não pode realizar aquilo que é o objeto, o fruto do seu medo. Não. Significa apenas que você tem que tomar cuidado. Então, não deixe mais de realizar os seus sonhos. Não deixe mais de fazer seus objetivos. Não deixe mais de fazer aquilo que você tem vontade. Porque você tem medo. Porque a real natureza do medo não é te prejudicar como muitas pessoas acham e pensam erradamente. A real natureza do medo é simplesmente proteção. O medo é isso. Quer te proteger. Porque o objetivo do nosso cérebro é sempre nos manter vivos. Então, ele sempre vai querer economizar energia e te manter seguro. Certo? Economizar energia e te manter seguro. Quando você sente medo, nada mais é do que o seu cérebro querendo te manter seguro. Então, não precisa deixar de fazer aquilo que você quer fazer. Bote na sua cabeça. A real natureza do medo não é te fazer mal. É proteção. Por hoje é isso. Um forte abraço do Joel, do Dr. Rodrigo. Nunca se esqueça. O sucesso está na sua mente. O sucesso está na sua mente.